Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Olha o hot dog do Manish! Gente, se não tiver, vamos edificar, porque hoje eu vou ensinar a receita do cachorro quente da mãe que a lombriga do 6, vai ficar assim, ó. Hey, 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 hey! Pense a delícia que era, pelo menos eu lembro que era, né? Porque outro dia eu falei no vídeo pra vocês que a mãe já teve um trailer de lanche. E no trailer de lanche, a mãe fazia um cachorro quente diferente desses cachorro quente que a gente encontra por aí. Não que não seja gostoso, todos os cachorros quentes são gostosos, mas o da mãe era mais gostoso porque... Acho que é porque lembra da infância, né? Daí eu fui lá na casa da mãe, perguntei pra ela como que ela fazia o cachorro quente e vim aqui fazer por vocês, fubá, pra nós comer juntos, como quem não quer nada. Eu quero arrancar um caminhão de lombriga de dentro da barriga do 6, vocês vão ver só. No hot dog do Félix, a gente sempre capricha. Olha, a boca aguenta só de falar. Vocês gostam de cachorro quente também, fubá? Vocês ficam loucos de vontade de comer as coisas quando vocês vêm? Vocês são um brinquedo que nem eu. Então você precisa se inscrever, se inscreva, fubá do céu. Não faça feiura pra mim, não tenha coração peludo. Que eu tenho certeza que esse final de semana vocês vão ter que fazer, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desses vídeos. É pra apertar mesmo, viu? Não vai doer seus dedos. Aperta também o sininho pro YouTube avisar quando tiver vídeo novo. E vamos fazer o cachorro quente agora, fubá. Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá é uma salsicha. Eu tô fazendo a receita pra um cachorro quente. Na sua casa você vai dobrando aí. Então eu vou colocar ela na panela, essa panela é egípcia. Que Cleóatra fazia cachorro quente, naquela época não tinha cachorro quente. Era gato egípcio quente, fazia pra Salomão. Quando o Salomão queria comer alguma coisa diferente. Ah, vai gaseiro! Então eu vou colocar aqui um pouco d'água, fubá. Porque nós temos que levar no fogo, que é pra inchar a salsicha. Porque pense bem, uma salsichinha desse tamanho, pra um pão de cachorro quente, que é grande, some. Então o que a gente faz? A gente põe ela na água, ela incha, ela dá a impressão que ela fica maior. Preenche um pouco mais o pão de cachorro quente. Daí depois que ela ferventou, ninguém percebe que essa da mais barata é só corante, triplo e papelão. Então vamos colocar na água pra ferver lá. E há de ficar igualzinha a salsicha da mais cara. Ninguém vai nem perceber a diferença. Ou percebe, né, que papelão não é o que mastigue. Então eu vou levar lá no fogo, fubá. Pronto, já tá lá fervendo. Eu lembro uma vez que eu fui receber uma visita de um menino que eu tava conhecendo, né, há muitos anos atrás. Foi há 84 anos. E daí eu fui comprar salsicha pra fazer a janta pra ele. Daí o meu amigo viu eu fazendo aquilo e falou, fubá, o menino vai vir de tão longe pra te visitar. Pra comer salsicha inchada na água. Cria vergonha na cara, faz só coisa melhor. Ai, que vai morrer de vergonha, gente do céu. Bom, vamos, enquanto tá fervendo lá, vamos pegar aqui o pão de cachorro quente. Ai, que delícia o cheiro de pão de cachorro quente, né, gente do céu. Só que eu só achei esse pão aqui, ó. A moça falou que a massa é a mesma, mas não tinha exatamente o pão de cachorro quente. Então eu vou cortar aqui pra ficar do tamanho exato de um pão de cachorro quente. Olha, praticamente arranquei uma baguete daqui. Agora ficou do tamanho certo, ó. Desse tamanho que é um pão de cachorro quente na minha cidade. Então, nós vamos cortar ele no meio aqui. Bom, a hora que você estiver comprando cachorro quente, você já vai vendo na mão da pessoa que tá fazendo no apertar do cachorro quente. Se esfarelar, é porque o pão é de ontem. Se ele estiver meio quebrando no meio, é pão de ontem ontem. Agora, se estiver com os pelos verdes em volta, que você vê que ele tá meio que rapando com a faca, assim, ó. Você fala que vai no banheiro, você nunca mais volta. Então vamos abrir o pão aqui. Não, na verdade não é hora de abrir o pão. Vamos deixar o pão aqui, gente do céu? Porque tem que preparar outro ingrediente que eu esqueci. Nós vamos pegar um tomate, fubá. Eu gosto do tomate bem madurinho, que eu acho que ele tem o gosto melhor. Nossa, eu peguei lá no mercado, nem lavei. Deixa eu lavar esse tomate. Se não, pelo andar da carruagem, só deu uma mordida aqui. É perigoso cair em todos os meus dentes. Que a turma pega com a mão tudo sem desinfetar no mercado, né? Pronto, tá lavado, fubá. Deixa eu cortar ele aqui. Tem que lavar, né? Porque senão, imagina. Você come um tomate desse, o urso fica três deobrando, não sabe o que que tá acontecendo. A mãe vai vir ver eu em casa, eu já tô com os olhos no fundo. Não sabe o que que é o tomate. Então eu vou picar ele, fubá. Enquadradinho. Na casa da mãe, a mãe picava na cabrita. Cabrita é aquele negócio de picar que tá aparecendo aqui, ó. Mas vamos picar com a faca mesmo, que eu não tenho nada onde tirar uma cabrita agora, né? Cabrita, nem bode, nem prear. Deixa eu picar aqui, ó. Bem quadradinho, fubá, bem bonitinho. Já mostro pra vocês. Ó, desse tipo assim, tá vendo, ó? Tudo em cubinho. Agora, né, vamos pegar um repolho. E é repolho também, fubá, vocês acreditam? Então deixa eu cortar aqui. Aí cortar repolho com faca de pão é a mesma coisa de tentar benzer a pessoa com vários de marmela, né? Não dá certo. Deixa eu cortar com a outra faca lá. Pegar essa daqui, ó, que vocês deram pra mim, deixa eu cortar aqui e já mostro pra vocês. Tirar a casca poluída daqui, né, que a turma pegou no mercado também. E agora, fubá, nós vamos cortando assim, ó, desse tipinho, que é pra sair bem fininho. A mãe também cortava isso aqui na cabrita. Mas como eu falei pra vocês, aonde que eu vou arrumar uma cabrita uma hora dessa, né? Mas na sua casa você faça bem fininho que há de dar certo também. Ó, fubá, tá bem picadinho aqui, viu? Ó, parece cabelinho de anjo. Agora que eu vou preparar o pão. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, a mãe passava maionese. Você pergunta pro seu cliente, você quer maionese? Se ele falar que não, você fala, quer sim. Então eu vou passar maionese, é lógico. Se for pra você fazer pra um cliente seu, você não vai passar uma maionese Helmas, né? Você vai pegar daquela mais jaguara que existe, porque senão você não ganha seu lucro, né? Quer maionese boa, vai no McDonald's. Nem sei, a véia do McDonald's também é jaguara, não sei. Vamos pôr um pouco de ketchup também. Eu tô usando esses daqui porque vocês mandaram pra mim, porque senão tava no de bisnaga mesmo. Que é pra dar um sabor, né? Como a salsicha tá inchando na água pura, da onde que vai vir o tempero? Do ketchup, da maionese e da mostarda também. Pergunta se o cliente gosta, né? Antigamente as pessoas que faziam lanche já colocavam direto no lanche, né? Hoje em dia você serve com vidrinho, eles bebem o ketchup no vidrinho, você dá o sachezinho, ó, que você vai ver, ele tá chupando o sachezinho. Só joga o saquinho pra trás, assim, ó. Ele não contenta só com o lanche. Essa turma é muito jaguara demais. Ó, Fuba, a salsicha, ó, já tá boa aqui. Ela tá quente, ó, tá quase transparente. A salsicha, quando ela é boa, ela não perde a cor, né? Mas essa barata, querida, se você deixar muito lá, a hora que você vai ver, você pensa que é saquinho de sorvete com água, que não sobra cor nenhuma. Mas não é pra pôr a salsicha desse jeito, Fuba. Nós vamos ter que partir ela no meio, assim, ó. Nossa, tá fazendo até barulho de isopor. Ó, ela vai ficar em duas, 12 pedaços compridos. Por quê? Não sei. Porque essa é uma técnica pro cliente não perceber que é pouca salsicha. Então nós vamos colocar uma aqui, ó, com a ponta mais pra cima. E a outra, com a ponta mais pra baixo. Ó, quem olha assim, ó, tem salsicha no lanche inteiro, ninguém disse. Se você colocar no meio, já sabe, né? Fica duas pontas sem nada. Daí a turma já sai falando mais do sempre. Agora, Fuba, o que que nós vamos pôr aqui? Nós vamos pegar o repolho, pôr bastante repolho aqui. Eu gosto de bastante repolho porque daí ele fica crocante. Vamos pôr o tomate também. E eu tô colocando camão, gente, mas é porque eu tô fazendo vídeo pra vocês. Mas se você for atender um cliente, você coloca a cacuié. Ou você agacha atrás de alguma coisa e coloca camão. Sem ele ver. Porque senão ele sai falando mais do sempre. Mas se ele ver você colocando camão, você fala assim. Ah, não, não é por causa de parte da minha unha tem tempero. E aí já ajuda a temperar seu lanço. Ó, Fuba, desse jeito. Agora, eu vou pegar aqui uma tilanga de mussarela. Fui lá no mercado, falei pra moça assim. Moça, vê três tilangas de mussarela. Pra mim, ela o quê? Três? Eu falei três. Ela, três? É o três. Três? Eu falei três. Três? Eu, três. Ela amarrou o beiço assim e foi. Quer dizer assim, pobre comprando, né? Então, ó, você dobra em dois assim, Fuba. E põe aqui no meio assim, ó. É só pra dizer que tem mesmo. Se o cliente quiser mais que isso, ele que leva pra casa dele e recheio. E vamos colocar também, Fuba, uma tilanga de presunto. Pode ser presuntado, boba. Ninguém vai nem perceber na hora. Coloca aqui também. Agora, Fuba, nós vamos fechar o lanche. E pra fechar agora, pegar a faca pra ajudar. Que você não vai comer agora. Agora tem o segredo, Fuba. Tem que prensar ele na chapa. É o prensado que vai deixar o lanche gostoso. Então, vamos prensar lá antes de nós experimentar. Ai, meu Deus. Ó, já veio um pouco aqui. Deixa o seu cliente ver se fazendo isso. Vamos lá prensar. Ó, como eu não tenho uma chapa, Fuba, eu vou tentar prensar aqui na panela. Nem cabe na panela, meu Deus. Mas tem que prensar. Bem prensadinho. Ó, vai apertando assim. Vai jogando os ingredientes pra dentro que vai dar tudo certo. Ó lá, não deixa escapar nada. Ó, a salsicha tá mais barata tentando escapar ainda. Na sua casa, você faça numa panela maior, Fuba. É que aqui em casa não tem mesmo. Pronto, Fuba, tá prensadinho. Agora é só esperar esfriar um pouquinho e vamos experimentar. Ó, e que delícia o cachorrão quente que nós fizemos, Fuba do céu. Ah, juntando água na minha boca. Eu preciso experimentar agora, aqui junto com o safe. Tá bem quentinho ainda, Fuba. É esse prensado aqui que deixa ele bem crocantinho e com sabor maravilhoso. E não é todo lugar que tem cachorro quente prensado, né? Mas vamos experimentar, só pra ver se tá gostoso. Peraí. Hum, que delícia! Hum, que gostoso, Fuba do céu! Hum, que delícia! Igualzinho de antigamente! Olha, a mãe às vezes colocava milho também. Fica gostoso do mesmo jeito. Uma delícia deliciosa, Fuba! Hum, fica muito gostoso mesmo. Nossa! Você precisa urgente fazer a sua casa aqui. Hum... Gente, eu tenho praia de mastigar, senão eu não termino esse vídeo hoje. Vai ter só meu pouco, só pra não dizer. Hum... Gente, faça na sua casa, poste foto lá no feed do Instagram que eu vou mostrar pra mãe e vou dar coraçãozinho. Mas tem que ser no feed, Fuba. Daí você marca eu lá que eu vou mostrar pra mãe as pessoas que fizeram o cachorro quente dela. É uma delícia, deliciosa mesmo. Você precisa experimentar na casa do seis. Vocês viram que é simples e baratinho, né? Tirando a mussarela que tá numa situação que já viu. Mas o que eu amei na vida, né, Fuba? Faça com o seu ato e gostar. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba. Traga a magenta aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria bastante, Fuba. Sorria sempre porque eu adoro saber que vocês estão felizes, tá bom? E tchau, Fuba. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, Fuba.